Para prefeito, Luiz Lima, 17, esse é diferente disso tudo que está aí. Oi pessoal, eu sou o Luiz Lima, quero me apresentar. Tenho 42 anos, sou carioca raiz, nasci em Campo Grande e conheço o Rio de Janeiro da Ilha do Governador, a Santa Cruz. Meus pais me ensinaram os valores da família, que cultivo com minha mulher, Milene, e minha filha, Luísa. Desde jovem, dediquei minha vida à natação. Com muita disciplina, tornei-me um atleta olímpico. Pela seleção brasileira, representei o Brasil no mundo inteiro. Tenho orgulho das conquistas e medalhas que trouxe para o país. Fui secretário nacional de esportes, cargo que exerci com transparência e seriedade, e que foi elogiado pelo Tribunal de Contas da União. Hoje sou professor e palestrante. Em 2018, fui eleito deputado federal ao lado do presidente Bolsonaro, que agora, pelo meu trabalho e lealdade, me convocou para a missão de ser seu vice-líder na Câmara. Não aceito ver a nossa cidade mergulhada em denúncias e corrupção. Por isso, aceitei o desafio de ser candidato a prefeito. Enfrentarei essa disputa com muita coragem, sempre norteado pelos princípios que respeitei durante toda a minha vida. Honestidade, lealdade e muita disciplina. Conto com você nessa travessia. Vamos juntos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho